A CIDADE NO BRASIL In the Karaoke, you can mute the singer's voice by clicking on ACTION BUTTON 1 on your CD-i command. To hear again the singer, just click on the same button. At any moment you can end your audition and return to song selection. Just click on ACTION BUTTON 2. Reza que assina nas linhas traçadas na palma da mão Que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração Sinal da amargura, de dor e tortura, de esperança perdida Indício marcado, amor destroçado na linha da vida E mais, Teresa, na linha do amor terás de sofrer O desencanto de um leve escuro de uma outra mulher Já que a má sorte assim quis Na tua sina te diz Que até morrer terás de ser sempre infeliz Não podes fugir Não há negro fado do tal Não há o teu destino fatal Que uma má estrela de mina Tu podes mentir Às leis do teu coração Mas, ai, que queiras quer não Tens de cumprir a tua sina Cruzando a estrada da linha da vida Traçada na mão Tens uma cruz à feição mal contida Que foi uma ilusão Amor que em segredo Nasceu quase a medo Para ter o sofrimento E foi essa imagem A grata miragem Do teu pensamento E mais, ainda, terás o destino Que tens de marcar Que a tua estrela de brilho divino Deixou de brilhar Estrela que Deus te marcou Mas que bem pouco brilhou E cuja luz Aos pés da cruz Já se apagou Não podes fugir Não há negro fado do tal Não há o teu destino fatal Que uma má estrela de mina Tu podes mentir Às leis do teu coração Mas, ai, que queiras quer não Tens de cumprir a tua sina Tu podes mentir Às leis do teu coração Mas, ai, que queiras quer não Tens de cumprir a tua sina 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.